Fala galera, aqui o Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês E a gente tá aqui no Idle Life Sim A primeira vez que eu jogo, eu vi as fotos parecerem legal Tá, não sei se o jogo é top, não sei se é chato Parece legalzinho Tá, minha avó Aqui tava falando, ok Eu dei um susto agora um pouco Olha Parece que eu mudei de casa Tá, tem que ver um futuro Perspectivo Não sei o que ela tá falando Ah, então Tem que escolher uma carreira Tá, tem tecnologia Gastronomia, que é tipo Cozinhar Arte, esportes Ah, todos parecem muito legais Mas tem dúvida entre gastronomia e tecnologia Será que uma hora eu vou poder fazer outro pack pra escolher todos? Acho que sim, né? Se eu quiser aprender ou quiser mudar depois Tá, galera Eu tô na dúvida Eu sei Dois do NIT Também Tá, galera Acho que eu vim da astronomia Tá, eu tenho mais uma chance ainda Hum... É, eu vou ter que cozinhar, né? Ah, deixa eu ver os outros Tecnologia Como seria? É, um... É mais para um desenvolvedor de sites Essas coisas Achei que eu ia fazer uns robôs Talvez eu faça, né? Artes Como seria? Hum... Parece uma gozinha Ser legal Não sei como é que seria nesse joguinho Vamos ficar nessa dúvida Eu devia ter chegado Uma gameplay antes, né? Vamos ficar lá nessa dúvida Tá, galera Vão em gastronomia, vai Parece mais legal Essa dela é estranha Tá, sim Eu disse sim Tá, foi Quer dizer, tá indo, né? Tá, boa escolha Valeu Eu disse valeu É... Esse sou eu? Hum... Acho que é Eu achei que eu ia poder mudar Meu avatarzinho Mas... Tudo bem É legal esse Tá, nada mal Ok Tá, juntou com uma grana É, o que eu vou fazer aqui? Tá, precisa de sal e açúcar É isso Eu vou achar o nome Que é exato É estranho Quero esse aqui também Tá Ok, vamos decorar minha casa agora Uhum Uhum Tá É pra eu ser obrigada a comprar isso Ou posso comprar outra coisa Acho que eu tô me obrigando no tutorial Todo mundo sabe que no tutorial A gente é obrigado a fazer de tudo Uhum Ok Ah, então eu vou abrir mais coisas em breve Tá, vamos decorar o quarto Só tem esse cômodo Como é que eu vou decorar um quarto? Tudo é o quarto? Uhum Tô level 2, é isso? Não, deixa eu ajeitar a minha cama, né Pera aí O que mais? Ah, eu não tenho muita coisa ainda, né Que legal A hora que eu vi que as almofadas ali do meu sofázinho É um sushi Olha só Que legal Tá bom Tô dormindo Mas eu quero jogar Não quero dormir O que é isso? Eu tô esperando que a gente já puder sair por aí Né Mas só tem uma quadra E o mundo acaba depois, né Nesse jogo até É plano Mas ainda real é redondo Aqui parece que eu vou construir mais coisas em breve Tá piscando aqui Ah, vou poder mudar a minha carinha Aqui é o que? Ah, deixa eu deixar mais ou menos parecido comigo Não tem muita coisa que me agrada aqui não, sabe É bonitinho esse joguinho Tô gostando Esse olho aqui é legal Gostei, tá? Talvez eu use esse Não Eu gosto de verde Esse aqui Olha Tô em dúvida entre esse e esse Eu acho que eu vou nesse Aqui Opa, cabelo Eu não tenho cabelo verde, né Na vida real Mas vocês sabem que eu gosto de verde Então, ok Então o cabelo mais agradável Tipo esse Não é nada parecido com o meu Mas ok É, só tem essas duas páginas Então eu vou nesse aqui Como é que eu saio disso aqui? Hum Interessante Nossa, é tudo caro aqui? Que isso? Hum Esse parece legal Gostei desse Esse é jaqueta Tem uma jaqueta Mas é tudo caro Calma, eu tenho gelo Mas dá pra comprar alguma coisinha Isso Muito bad boy Não Não Hum Talvez Não Compro isso Ou aquela blusa, gente? Tô na dúvida agora Ah, vou comprar esse, vai Não sei se foi uma boa escolha Mas Pode ser Hum Não, parece um queijo Ah, mas eu sou um cozinheiro, né? Tinha que parecer um queijo mesmo Até que bonitinho Vai, combina Ah, meu dinheiro está ali em cima R$1.794 Conhe aqui Selecionou Outra Aqui Pera Eu acho que ganhei um dinheiro Não sei como eu ganhei esse dinheiro Tá, galera Mas Vou usar Tá, tô bonitinho Nossa, tinha óculos Não tinha visto Ai, tem uma máscara do coronavírus Mas se eu gostar Vou gostar 70 gemas Eu só tenho 70 Não vale a pena Porque nem tem corona nesse jogo Até onde eu sei É como é que tira? Aqui Beleza, gostei E agora? Eu vou naquele carro Oxi Eu não tô nesse carro, né? Eu tava no carro Porque ele deu uma volta aqui Sendo como um do acabo aqui Ok Nossa, nem convidei minha avó Pra entrar aqui Hum Depois E aí? Quando é que eu vou cozinhar alguma coisa? Como é que vai ser? Ah, não 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 Que eu passei de casa? Ah Hum Entendi Mas como é que Eu jogo Como é que eu vou Quando é que eu vou começar a cozinhar Tudo mais Como é que eu vou jogar um basquete Aqui nessa quadra? Ah, eu posso fazer um novo character O personagem Como vocês preferirem E fazer uma carreira nova Hum Tá, galera Eu tô perdido Eu não sei o que eu tenho que fazer Aqui Se eu sou uma TV Ah, uma TV Receitas Se eu sou um cozinheiro Tem que ver mais dinheirinho, né? Se vale a pena Acho que eu quero a sua TV Aqui, vai Receitas, né? Eu sou cozinheiro Aqui Ah, eu posso comprar Não tenho money Então Vou botar aí fora Tá bem? Não, melhor eu vou com você Não, não, não Ué Me ajudem com esse jogo, galera Eu tô perdido Não sei o que eu tenho que fazer Tá negócio Eu caído aqui? Ué Isso aqui é o que? Ah, chegou Me ajuda Eu sei daqui Eu quero cozinhar Ah, agora que eu vou comprar O micro-ondas Não tô entendendo nada, gente Tá, vamos dar uma editadinha Na minha casa Eu encerro o vídeo Porque eu tô confuso Ah, nossa Pro primeiro vídeo Já ganhei bastante coisinha, hein? Tá, vamos aqui Vou colocar minhas coisas novas Esse pôster aqui De um chefe de fumo Cadê o pôster de receitas? Oxe, não veio O que era isso? Ah, eu não tinha comprado Lembrei Pra eu ver melhor a TV Tipo, na minha visão mesmo Eu vou deixar assim Isso Muito bom Aí só vou deixar aqui Boa Tem mais coisas É um joguinho legal Gente, mas Eu não entendi O que eu tenho que fazer É só cuidar da casa E opar Bom, galera Coloquem nos comentários Que eu tô meio confuso Não tô entendendo O que eu tenho que fazer Mas se vocês puderem Me ajudar Eu agradeço Eu até mando um salve Se, tipo Alguém me ajudar, né? Então é isso, galera Hoje eu ficando por aqui Deixa esse like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Com todos os seus amigos E comenta aí Como que joga Isso daqui exatamente Como que sai daqui Se é que dá pra sair Faça um tutorial aí Pra mim nos comentários Falou, galera Se inscreva no canal Tchau Tchau